Vai cá já no início do segundo tempo, saltitante. Lá no segundo pau, o ataque do Aliança. Marcar. Já já o técnico da equipe de Maceió, o Romeu Vieira, tem que armar, colocar o número 19, Natan. Pra ver se melhora um pouquinho mais esse passe, tá muito ruim, né? O Desportivo Aliança agora com... Vamos chegando. Na marca dos 49 minutos do segundo tempo, fica de pé na tela da... Entre o número 3... Fez o Thiago, como destacou o Luiz Carlos Júnior. ...a atenção também nesse início já. É justamente o Carlos Daniel, né? Tá tudo valendo, ó. O Guilherme tenta chegar pra bola. 3 pontos, Patrick na jogada individual. ...do Giovani. Nicolas, de primeira. Não passou. De cabeça o Giovani. A bola sobra com o Amaral. Fez a ultrapassagem. O Vinícius pelo lado direito. O que está no G12, assistindo o Linense, em peso, em Paranoá. E torcendo pelo Vitinho. Vitinho aqui do 11 do Linense. Ele falou que o maior problema dele é achar que ele sabe jogar. Tá falando uma crítica com os novos clientes. Cadastrando... ...entrando-se via Eleven Sports. ...alagoano que tem o Centro Esportivo... ...de Valagoano, o CSA e o Clube Regatas Brasil. ...o CSA... ...olha o lançamento lá pra dentro da área. A bola tá viva. Vinícius. ...recomeça com o Marcinho. Cruzamento curto. Tocou de calado dele o Luan. Ele prefere a... ...jogada buscando o Natan. Na base do Bumba. ...mirado o Acre. E o Atlético... ...o Atlético Mineiro na sequência. Lateral cobrado pelo Vinícius. Já vamos entrando na reta final. Olha o do primeiro tempo. Tudo muito mais feliz, Luiz. Exato. ...para ficar... ...raiz também, né? Nostálgico agora. E eu reparei isso. Lateral cobrado lá pra dentro da área. Olha o escanteio cobrado. Fechadinho! Vem na cobrança. Gabriel pega muito bem na bola. No segundo pau tocou de cabeça...